Existe um segredo, né, pra gente zerar a nossa abertura. Uma coisa muito importante, a primeira coisa que você deve focar pra conseguir zerar a sua abertura é focar na sua organização. Como assim, Mari, organização? A gente é adulto, né, tem trabalho, filho, marido, esposa, cachorro, papagaio e periquito. Os primeiros dias vão funcionar muito bem. Você vai ter lá seu horário de treino, vai lá fazer seus cinco minutos de alongamento, pra tudo funcionar bem. Depois parece que a vida começa a querer nos sabotar, sim. E aí, se você não tiver organização, dificilmente você vai conseguir seguir em frente. Então, crie a sua maneira de se organizar. Já tenha o material que você vai precisar pra se alongar ali do lado, né? Não precisa comprar nada, mas há uma faixa elástica. Não tenho faixa elástica, Mari, eu uso uma calça. Mas já deixa o material que você vai precisar ali do lado, livros, né, pra substituir bloquinho, enfim, tudo que eu falei durante o desafio. Mas, uma coisa que é muito importante, o seu horário, sim. O horário que você vai fazer alongamento, tente fazer desse horário um hábito, sim. Quando os meus alunos entram pro meu treinamento, na primeira semana, tudo que a gente faz é se preparar. Sim, a primeira semana é totalmente voltada pra se preparar. É claro que já tem exercícios lá, pros alunos poderem fazer e tudo mais, mas eu sempre falo pros alunos, ó, vamos essa semana focar em se organizar, pra deixar tudo certinho, porque tem muita coisa que a gente precisa preparar pra aí a gente iniciar o nosso treino, sim. Mas tem gente que entra e que já quer começar nos exercícios e tá tudo bem, tá? Mas eu foco sempre no meu treinamento de ajudar os meus alunos a se organizarem. Desde o horário que vai fazer o treino, quais são as regras pro dia que falhar, sim. Tudo isso é importante pra você. Uma outra coisa muito importante junto com a organização é o mindset. O que é mindset? Mindset é a maneira como a gente pensa sobre alguma coisa, né? Então, sabe aquela coisa de olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio? É mais ou menos isso, tá? Bem a grosso modo. Mas, prepare o seu mindset. O resultado do alongamento, ele não vem da noite pro dia. É preciso que você tenha consistência. Se eu não tenho um raciocínio forte em cima disso, né? Se eu não tenho um olhar direcionado pro meu foco, pro meu objetivo, dificilmente você vai ter consistência. Então, coloque no papel qual é o seu foco, qual é o seu objetivo. Por que você quer zerar a abertura? Porque a abertura em si, ela é o caminho pra chegar em algum lugar. Eu sou bailarina, eu quero minha abertura zerada pra conseguir colocar minha perna aqui em cima. Saber esse foco vai te ajudar a manter o mindset, manter a sua mentalidade pra você fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Então, quando os meus alunos entram pro treinamento, eles passam por um treinamento mental, sim, e de organização antes da gente começar os exercícios, tá? E aí, durante esse processo, a gente vai descobrindo várias coisas sobre a gente mesmo, né? Que às vezes a gente percebe que a gente mesmo se sabota. Porque aí, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil. Eu, aquele dia que eu tô com preguiça, eu olho e falo assim, não. Pelo chute tal, eu vou fazer o alongamento hoje. Tá? E é isso que a gente faz a primeira coisa dentro do meu treinamento. É por isso que meus alunos não desistem do treinamento. Porque existe esse preparo, tá? Mas, beleza. Uma outra coisa que a gente precisa é o treino. Treino com foco em abertura. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você pegar um monte de exercícios aleatórios. A gente já bateu bastante nessa tecla, não vou bater de novo. Mas, precisa ser um treino focado em abertura. Ok? Então, a sua tabela de treino tem que estar o tempo todo monitorando se ali tem exercícios pra trabalhar os grupos musculares. Ok? Depois. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Você precisa medir os seus resultados. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram fotos aí dos meus alunos antes e depois? Vocês já viram fotos, postagem de foto antes e depois? Aquilo lá nada mais é do que eles medindo o resultado deles. Você precisa medir o seu. Sim, fazer fotos controle é importante nesse processo. Porque, às vezes, a gente acha que não tá ganhando. Mas, na hora que a gente vê a primeira foto com a foto do momento que você tá atual, lá na terceira, quarta semana, você olha e fala, cara, eu não vou desistir porque tá valendo a pena. Sim? Mas, se eu não meço, se eu não faço registro, não tem como eu saber. Ok? Então, fazer, ter o seu registro. Que tipo de registro eu posso ter? Desde a foto da abertura mesmo. E o quarto e último ponto que eu quero deixar aqui pra vocês é... Gente, zerar a abertura é uma jornada, tá? Não é em uma semana que isso acontece, sim. Ah, eu tenho alunos no meu treinamento que zerem em uma semana? Tenho, mas é a minoria da minoria da minoria. Porque eu acho que tava fazendo tudo errado antes, por isso que zera, porque não faz sentido. Sim? Não é em uma semana. A gente costuma... Tem alunos que precisa mais do que oito semanas. Sim? Então, eu preciso ter clareza que vai ser uma jornada. E nessa jornada, pode ser que tenha momentos que você se sinta perdida, perdido. Pode ser que tenha momentos que você fale, cara, eu não sei mais qual exercício colocar aqui pra ajudar a fazer a rotação da minha perna. Pra fazer o encaixe da abertura. E aí, você precisa ter alguém, que a gente costuma chamar de mentor. Sim, alguém pra que você confie sobre flexibilidade, sobre alongamento. Pra te ajudar a entender onde pode ser um ponto de melhoria no seu treino. Sim, aquela hora que eu começo, ao invés de eu ir avançando no alongamento, eu começo a perder. Precisa de alguém que entenda pra poder te ajudar a enxergar esse ponto, tá? Aí, você vai ver como você pode fazer isso. Às vezes, você conhece algum professor. Às vezes, você vai querer pagar algum fisioterapeuta pra te orientar nisso. Enfim, mas é uma coisa que você precisa pensar. Mari, eu quero você como minha mentora. Você me sente muito honrada com isso, tá bom? Mas eu só faço isso dentro do T8S. Eu recebi muitas mensagens de pessoas pedindo aula particular. Gente, eu não dou aula particular, tá? Eu só trabalho com turmas. Eu acho que o poder da turma, ele tira a gente daquele dia que a gente tá com preguiça. Ele tira a gente daquele dia que a gente tá com mimimi. Quando eu vejo lá, tipo, ai, nossa, eu aqui com 40 anos, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, eu olho lá no grupo dos alunos e falo, cara, olha, essa pessoa que com 60 anos, com 60 anos, tá conseguindo zerar a abertura. E eu aqui, reclamando dos meus 40. Aí, a gente toma uns tapa na bunda, sabe? E aí, a gente acorda. Então, eu não trabalho com aula particular. Eu só trabalho realmente em turma porque eu acredito nessa força da turma, tá? E aí, eu vou fazer a gente, tá?